Olá, bom dia meus amigos, minhas amigas, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Pessoal, eu vou gravar um vídeo de um bolo de chocolate. Vou mostrar para vocês como que eu faço, tá bom, meus amores? Pessoal, eu vou mostrar o ingrediente para você. É uma xírica de leite, três ovos, 100ml de óleo, duas xíricas de farinha de trigo, uma colher de porraial, uma xírica de açúcar, uma xícara generosa de chocolate, uma xícara de amido de milho. Aqui primeiro, três ovos, uma pitada de sal, 100ml de óleo, já vou botar tudo aqui, gente. E vou bater. Uma xícara de açúcar. Agora eu vou dar uma batida. Gente, agora eu vou colocar aqui, uma xícara de leite. Misturar bem. Pessoal, agora eu vou colocar as duas xícaras de farinha. E a xícara de chocolate. Eu vou colocar aqui, hein. E aí E aí E aí E aí Aqui tá o bolo, eu vou colocar no forno agora, que tá aquecendo a 180 graus, tá bom, gente? Pessoal, aqui dentro tem, mostra aqui dentro, tem três colheres de chocolate, e aqui uma colher de margarina. Uma colher e um pouco de margarina. Três colheres, gente, de leite, duas colheres de açúcar, eu não vou colocar três não, pra não ficar muito melecado demais, né? Ficar muito doce, tá bom? É isso, agora vamos aqui no fogo. Agora deixa ferver, ferver até, deixa fervendo assim, até virar o caramelo, igual um brigadeiro, né? Pessoal, agora eu vou colocar a calda, eu não pus muito açúcar, então ficou mais raro, gente. Bastante caramelo, até caiu fora, mas só sei uma coisa, tá divino, muito bom. Pessoal, se você gostar do meu vídeo, se inscreva, deixa um joinha, parceiro da Adora. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.